Saúde, atendimentos de saúde regionalizado, diminuindo a dependência de ambulâncias. Essa é uma realidade em Mato Grosso do Sul, garantida por pesados investimentos na infraestrutura de saúde no interior e também na capital. Mais de 70 unidades de saúde e dezenas de hospitais de pequeno e médio porte foram reformados e equipados, ampliando o atendimento local. Exames mais complexos e cirurgias passaram a ser realizados em 33 municípios. O estado ganhou mais 200 leitos de UTI. O marco dessa estratégia foi a conclusão do Hospital Regional da Costa Leste, em Três Lagoas, totalmente equipado e funcionando. O governo do estado concluiu o Hospital do Trauma, investiu no Hospital do Câncer Alfredo Abrão e está concluindo o Hospital Regional da Grande Dourados. Continuam os investimentos em polos como Corumbá, Aquidauana, Jardim e Paranaíba. O Hospital Regional de Ponta Porã é o único hospital público com certificado internacional de qualidade. A Acreditação ONA Estão planejados e com recursos para implantação os hospitais do idoso e o materno infantil, ambos em Campo Grande. O ciclo de regionalização da saúde fará que os próximos anos sejam ainda muito melhores. Governo de Mato Grosso do Sul. Presente, transparente, responsável. Governo de Mato Grosso do Sul. Sentido, tranquilamente. перensamente. Neco de Mato Grosso do Sul. Resente, jornal intelectifique. Resente é um novo corpo que os camin standard de 不listo e sem funカis indivind soleil. Minha, estará funcionando o instrumento sisunda da sua mente. Minha, estará funcionando os funcionários que você gostou conosco aqui prepared a dar. Visão da stood á $30, digamos o presidente, ahlsandais rabbit kennen dosorjos. Mono de Mato Grosso do Sul e Racionalersonic choices. Legenda por Sônia Ruberti